Olá pessoal, aqui é o Martinelli. Estou passando aqui para deixar uma história para vocês que mexeu e falou muito comigo. E aí eu peguei essa história e fiz alguns detalhezinhos ali, que todo bom contador de histórias gosta de fazer e chamar atenção para alguns pontos. Filemón ministrou na igreja ontem, um grande amigo, e essa história me encantou. A história fala que um velho maquinista, por muitos anos operando uma locomotiva, ele, com seu martelinho de aço, todas as manhãs, antes de sair com a locomotiva, ele dava três batidas em cada roda da sua locomotiva. E aí ele batia de um lado, dava a volta, batia do outro, logo depois ele entrava e ia ligando os comandos da sua locomotiva e começava a sair. E no final da tarde ele voltava e parava a sua locomotiva. No outro dia de manhã a mesma coisa, isso aconteceu durante 30 anos. Depois dele se aposentar, assumiu um outro maquinista. E esse maquinista acompanhou ele por muitos anos, ali observando, como ajudante, aprendendo e tudo mais. E ele tendo assumido, uma pessoa um dia parou e perguntou para ele. Ele falou para ele, não, eu reparei, moço, que todos os dias de manhã você sai com esse martelinho, faz três batidinhas em cada roda da locomotiva, volta e só depois você começa a acionar os comandos da locomotiva, e mesmo quando está em atraso e tudo mais, é dessa forma que você faz. Mas por que você faz? E aí ele pegou e parou, pensou, 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 e falou, eu não sei te falar por quê. Eu sei que o maquinista que me antecedeu, a quem eu substituo hoje, ele fazia isso todos os dias e por muitos anos eu acompanhei fazendo isso, e hoje eu faço também. Mas de fato eu não sei por que eu faço. Quando a gente para para pensar nisso, existe um monte de gente hoje que está fazendo coisas, simplesmente porque vê os outros fazendo, ou acostumou a fazer dessa forma. Pessoas que não se perguntam por quê, o que aquilo traz, o que aquilo previne, por que fazer determinadas coisas. E agora eu quero jogar para a nossa vida real. Muitas vezes quando a gente parar para fazer perguntas, e as pessoas estão numa correria tão louca, que as pessoas não param, nem para observar, nem para fazer perguntas. No momento em que a gente para para fazer perguntas, a gente descobre o propósito das coisas, e também descobre o nosso propósito. Aquele velho maquinista, ele tinha um propósito de vida, levar e trazer aquelas pessoas que estavam nos vagões em segurança. As três batidas do martelinho de aço apontavam trincas e problemas nas rodas de aço. E por que três? Porque ele comparava o som das três batidas. E se o barulho desse diferente, ele saberia que haveria uma trinca, um problema, o fato de estar solta e tudo mais. Isso garantiria a viagem em segurança. O problema é que quando ele foi substituído, aquele próximo maquinista, agora mais jovem, e até com experiência, porque acompanhou ele por alguns anos, ele não sabia por que isso era feito. Às vezes a gente deixa pelo caminho algumas perguntas que poderiam ser feitas. E é aí que nasce a religiosidade. É aí que nasce coisas que a gente faz e não tem sentido nenhum para a gente, ou deixa de fazer coisas que nós deveríamos fazer. Todos os dias, quando você se pegar repetindo uma ação, trazendo algumas coisas para a sua rotina, você tem que se perguntar por que você faz isso, e para quê, qual o propósito. E aí sim, você vai começar a entender o propósito pelo qual você vive, existe, caminha e projeta a sua vida. Que você não seja o maquinista mais novo que deixou pelo caminho as perguntas. Mas seja assim, aquele que com a experiência e com as perguntas aprendeu a caminhar e levar tudo o que fazia com excelência. Quando a gente deixa de fazer perguntas, num primeiro momento, a gente deixa de aprender e encontrar propósitos. Num segundo momento, a gente se torna invisível. E num terceiro momento, a gente nunca existiu. Abraços!